Eu e meu segundo Richard Eu e meu segundo Richard dentro da floresta Quase uma floresta amazônica, eu tô tremendo porque eu tô com medo Olha o tamanho da cobra Isso é jararaca É uma jararaca Olha o tamanho Mas eu tô morrendo de medo aqui Olha o tamanho Olha o tamanho da feira Meu momento Richard Isso é incrível Não Mata não Deixa embora né É melhor deixar embora né É melhor deixar ela embora Hã? Deixa ela embora Ela fez um bote aqui agora do meu lado Agora me deu medo Agora me deu medo Eu tô com 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 medo